Jogada por aquele lado, cruzamento, a tentativa de letra do torcedor, reconhece que ele tem um bom futebol, que ele é matador Passou o Jonathan, será que dá Jonathan? Conseguiu o cruzamento, a bola soprou para o chute Essa bola, o Thiago pegou na veia, a bola ia no cantinho, Rodolfo em cima dele, a bola vai soprar para o Roger, o chute para o gol A bola passa perto, troca de passes para o chute, para o gol, Fábio, a bola voltou, apitando o gol, olha para o entrando, gol, não, não A bandeirinha deu, Felipe, o impedimento do jogador Alex Mineiro, se você perceber na hora do chute, o Alex Mineiro, ele está um pouco à frente Bora, lá vem o Atlético tentativa no chute Quem está chutando muito para o gol, ele acreditou, mas a trama feita, Thiago Ribeiro, cruzamento, toque de cabeça Gol! E é do Cruzeiro! Cruzeiro foi tocando, daqui de lá, arrumou espaço com facilidade E você vendo em todos os ângulos, o gol do Wellington Paulinho, de primeira, olha o gol pintando, bateu os palmos ao Fábio! Lancei, a grande defesa do Fábio Bruno Mineiro Apesar que o chute foi um chute não muito difícil, mas o goleiro tem que ser muito bom para poder pegar Thiago, mais uma vez no passo para o Wellington Chute! Palma o Neto! E o Wellington sentiu que essa bola tinha endereço certo Ela veio me quicando ali O Wellington Paulista, mais uma vez Fabrício, na frente, posição legal Está pintando, mas o gol bate no cantinho Robert Gol! E é do Cruzeiro! Robert Para a alegria do seu torcedor Uma jogada bem feita, bem trabalhada Em pé em pé Posição legal para ele Ele foi na grande era Olha Escolheu o canto E foi para o braço O Cruzeiro teve muita tranquilidade E olha a calma de um atacante Lógico, você vê que a bola foi muito bem enfiada O jogador domina ela com muita precisão E acaba tocando com muita calma, né O Robert É atacante tranquilo na frente do goleiro Eu até errei quando falei para o Gustavo Que o ataque teria dois jogos Falando Tem um jogo E depois um jogo muito difícil Que é contra o Santos em casa, né O que é contra o Santos em casa?